E atenção, porque esta é a hora certa, o momento exato de você dar uma ligadinha aqui para a Infinity e já comprar seu microcomputador. Vem aí um barquinho carregado de vantagem, não vem? Por exemplo, se você quiser comprar um microcomputador como esse aqui, é um Celeron? Celeron 566. Ele é completo, Paula? Completinho, com milênio, dois anos de UOL, prontinho para você ligar e navegar na internet. Então vamos devagar, ó. Completinho, você tem direito, né, a ele completo, com fax mode, kit multimídia, o Windows Millenium, como a Paula falou. Ainda você tem direito ao UOL, ao provedor UOL, a utilizar durante dois anos. Então se a gente parar para pensar o que vai gastar de provedor durante dois anos, e aqui você leva, né, comprando meu computador, você vai pagar o UOL durante dois anos, é muito bom. Curso de internet é gratuito também para você comprar esse micro, na PIPO ou na SOS, em qualquer parte do Brasil, veja onde é mais próximo para você. E o frete é gratuito no Brasil inteirinho. Agora volta lá, nós vamos passar o preço desse micro, computador completinho. 24, de 85, 95 fixas. Maravilha, não é? E depois você tem a impressora, tem scanner, mais de 300 itens, é ou não é? Hora certa de você comprar. A Infiniti já tem de segunda a sexta, das 8h30 até às 7h. Da noite qual é o telefone? 0800 15 11 21. Ou através da internet no www.infinitytecnologia.com.